Viva demais! Um dos são também por um pôlicas! Eu vou tirar a presença! Eu vim pra namorar Não tenho outro jeito, eu não posso parar Não, eu vim pra namorar Vem na parceira, me diga que dá Eu vim pra namorar Não tenho outro jeito, eu não posso parar Eu vim pra namorar Vem na parceira, me diga que dá E quando eu fico assim, me dar um amor Que não tenha a vida, um grande emoção Que o coração, bater o braço e insistir de mim Não, eu vim pra cá Juras pra mim, que não é de sabor Eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu sinto, eu não posso parar Que são definidos, eu vim pra namorar Não tenho outro jeito, eu vim pra namorar E os dois apaixonados vão subindo Os degraus do amor, totalmente por adianta Eu vim pra namorar Não tenho outro jeito, eu não posso parar Eu não Eu vim pra namorar Vem na parceira, me diga que dá Eu vim pra namorar Não tenho outro jeito, eu não posso parar Eu vim pra namorar Vem na parceira, me diga que dá